Suplementação pra te ajudar. Existem vários suplementos, né, que são naturalmente diuréticos ou que ajudam a desintoxicar e tudo mais, mas a minha recomendação de hoje, é claro, é o meu Exlin, suplemento que eu mesma desenvolvi a fórmula dele, é um termogênico natural que eu fiz pra minha marca G Brasil Fit. O Exlin é um combo, tá, com pré e pós, eles sempre são vendidos juntos, nunca separados, porque o tratamento completo é usar os dois todos os dias. Em dia que você faz exercício, em dia que não faz, tá? Só indico pra quem fizer exercício. O Exlin pré, ele tem componentes estimulantes pra dar energia, disposição, ajudar no foco, ajudar a reduzir o apetite. Então você vai ficar mais ágil, mais esperto, mais cheio de energia, metabolismo acelerado. Tem cafeína, guaraná, L-arginina, vitamina B3 e picolinato de cromo pra ajudar no apetite, porque pra seguir uma alimentação correta, você não pode ficar desesperado pra comer, né, um monte de besteira. Então vai ajudar bastante. Você toma duas cápsulas assim que você acorda, ou antes do treino, ou você pode dividir a dose. Uma cápsula assim que acorda, e uma ali na hora do almoço, ou antes do treino, se você treinar à tarde, por exemplo, certo? E o Exlin pós, ele não tem estimulantes, você também vai usar duas cápsulas. Mas ele tem óleo de chia e óleo de linhaça, que são naturalmente anti-inflamatórios. Então ele vai ajudar na parte de desinflamar. Tem cranberry, que é uma frutinha vermelha, que ajuda a limpar fígados e rins pra desintoxicar. E ela é naturalmente diurética também, pra ajudar a desinchar. E a cafeína, o guaraná e a L-arginina farão com que você vá mais ao banheiro. Então você vai fazer mais xixi e vai ajudar a desinchar. E também tem coenzima Q10, um antioxidante potente que ajuda a acelerar o metabolismo, certo? Então o combo do Exlin vai te ajudar a fazer DDD. Desinchar, desintoxicar e desinflamar, certo? Você toma todos os dias, esse combo aqui dura 30 dias. Você consegue comprar com desconto lá no site da minha marca, gbrasilfit.com.br Desinchar, 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 desinchar. Desinchar, desinchar, desinchar. Desinchar, desinchar, desinchar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma